... para a cobrança, com 17 minutos, é o Danilo Baia, levantou, pôs na área, subiu para tirar Canu, vai pegar, sobra o Mazinho, esticão por trás da marcação do Lítio, arremesso já cobrado à frente, tira feixoto, Bruno Batata e Canu, na sobra o Maracás, tirou, Canu tira com o peito, Roberto, chutou para o alto, chutou para cima, Bruno Batata de cabeça, Marcelo com Canu, a bola sobra, Bruno Batata, opa, chá para o Chicão, devolveu para o Danilo Baia, Chicão outra vez, tem a chance do cruzamento, levantou, pôs na área, subiu para tirar Canu, controla a bola no peito ali com categoria, o jogo começa a partida aqui em Barueri, o Guarani jogando todo de branco, o Oeste com as cores tradicionais, o rubro negro, vermelho e preto, e você ligado com a gente aqui no Sport TV, Arthur, toques curtos, rápidos, camisa 10 clássico, levantamento Canu, primeiro corte de cabeça, depois o Alisson terminou, na inversão com Marcelo, parte feixoto no corredor, movimenta-se, Felipe Augusto ali na frente, na velocidade, Canu vem na cobertura, jogou lá para o meio da área, Bruno Batata, tentou o domínio, Bonilha, Índio, tocou, partiu, Felipe Augusto, Bruno Batata já corre lá para a área, Marcelo também está por lá, Felipe Augusto levantou, Marcelo, segundo ataque, bola, o lance, Guilherme Lazzarone, a primeira chegada do Lazzarone, a primeira chegada do Sport pelo lado esquerdo, ele tentou com o Ezequiel, Canu, foi preciso ali no corte. Pro chão é falta, feixoto, movimentou rapidinho, passão, largão, invadiu o Canu, foi inimigo, tocou para o Bruno Batata, tentou cavar a falta, olha o contra-ataque, a bola é perigosa, mas jogador de 34 anos, revelado pelo Coritiba, o Bruno Batata. Até teve um acerto entre o goleiro Matheus Cavicchioli e o time, mas o Ezequiel não libera o atleta. Bruno Batata vai para o chão, finalmente o atleta marcou a falta em cima do Bruno Batata. Perário no ataque, fechou, vai movimentar. Índio pediu, Bruno Batata por trás, Canu, ultrapassagem, Felipe Augusto, grande lance, tirou, Canu para avançar. Fechou para o Felipe Augusto, a bola em profundidade para o Índia, bom lance. Bruno Batata vai para a área, Índio, tentou envolver o Canu, cobertura do Betinho. Surgiu, deu uma pressionada ali em cima dele. Aí o Xandão, Diego, foi para o chão, Felipe Falta. Mas agora o turno no Alisson. Acabou desperdiçando o lateral do oeste. Canu chegou forte por baixo. Daqui a pouquinho tem alteração no oeste. É o número 19 do oeste. Esquerdo está de frente, Simão segura firme. Já sai jogando rapidamente com Felipe Augusto. Opa, Canu deu um safanão no Felipe Augusto. Está no chão, armei, fechou, abre os braços. Demora para descer. A conclusão da jogada lançou, Felipe Augusto botou na área. Bruno Batata dominou. Perdeu ali o ângulo, fez a volta, pé esquema zero. O jogo 100 da carreira de Gerson Guzmão no comando do operário. Olha o Marcelo. Tocou para o Giancarlo Abiridoso, levou, adiantou, tentou esticar, recebeu, falta um árbitro. Primeira boa jogada do Bruno Paraíba, num jogo, né, 37 minutos, é muito pouco ainda para um atacante, bom dia o Diego. Boa jogada pela lateral, Diego. Tentou jogar para dentro, ou pareceu bem marcado do Wallace. Olha só a velocidade do Guarani. Em falta. Éder Luiz, foi para o chão, tem cartão amarelo, andou para dentro da área. Bom corte do Xandão. Tem ainda, sobra o Oeste, Canu. Ricardinho bloqueou. Lançamento longo do Inácio.